Aqui no bairro alto, vamos dar início a mais uma noite Fábio, esperando pela vossa colaboração com o silêncio, para que possamos ouvir o treinar na guitarra o acompanhamento da viola. Uma boa noite para todos, na guitarra portuguesa Flávio Cardoso, na viola Tiago Silva. Já temos aqui o nosso amigo, que nos vê visitar outra vez. Certo dia, por acaso, perguntei a uma siga, onde era a rua da sorte? Ela aponta uma cidade, para a esquerda, vento surdo, para a direita, vento norte. Ela aponta uma cidade, para a esquerda, vento surdo, para a direita, vento norte. Mas como eu não atinasse, ai como eu não atinasse, com o número da porta. Fui ter com outra cigana, que logo me respondeu, que essa rua estava morta. E por fim, num desvario, julguei já a perdida à rua. Que me chamava, que me chamava, e não vinha. Beijo senão, quando a meu logo, vejo uma sombra, era a tua, porque essa rua... E é a minha. Beijo senão, quando a meu logo, vejo uma sombra, era a tua, porque essa rua é minha. Amém. 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 Amém.